Aí vamos falar de clima, como é que será que fica o tempo nesta segunda-feira, 7 de janeiro. Em Aracaju, a previsão é de céu claro com algumas nuvens durante o dia. À noite, tempo encoberto nesta segunda-feira. Vamos aqui, mínima de 24 graus e máxima de 30 graus. No município de Areia Branca, hoje será sol com algumas nuvens. À noite, também tempo encoberto, segundo o Sistema Meteorológico de Sergipe. Mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Em Canidade, São Francisco, lá no sertão de Sergipe, a previsão é de céu parcialmente nublado. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Mínima de 22, máxima também de 32 graus.